Isso é porra de um aqui no Rio de Janeiro Queria te ver, mas você sonha Voltou de interesse, telefone Eu queria dizer, I love you baby Quero só você, I love you baby Você saiu sem avisar, trancou a porta do meu coração Eu queria saber, me dê apenas uma explicação Você saiu sem avisar, trancou a porta do meu coração Eu queria saber, me dê apenas uma explicação Valeu, Pedro Santana, obrigado por esse presente, eu lido Queria te ver, mas você sonha Mudou de interesse, telefone Eu queria dizer, I love you baby Quero só você, I love you baby Você saiu sem avisar, trancou a porta do meu coração Eu queria saber, me dê apenas uma explicação Você saiu sem avisar, trancou a porta do meu coração Mas eu preciso saber, me dê apenas uma explicação Eu queria saber, me dê apenas uma explicação Eu queria dizer, I love you baby Quero só você, I love you baby Eu queria dizer, I love you baby Eu quero só você, I love you baby Simbora, Ricardo, me abraçou Simbora, Ricardo, me abraçou Simbora替o Simbora, Ricardo, me abraçou